Olá, pessoas lindas e maravilhosas. Hoje a gente vai fazer aquela broxada, tá? Aquela broxada sensacional, tá? Que o seu amor vai o quê? Vai chorar arrependido por tudo que ele fez com você, tá? Ele não vai mais pular cerca nem ficar com ninguém, tá? Se ele tá com alguém, você faz isso e eles vão separar até porque não vai ter mais relação sexual. Você vai pegar uma banana, tá? A banana tem que tá madura. E você vai pegar uma pimenta. Essa pimenta tem que ser ardida. E você vai cortar aqui a pimenta e dentro, tá? Você vai colocar o nome dele, certo? Ah, cigana, mas eu só tenho aquele molho pronto. Como é que eu vou colocar? Então, você vai... Se você tá usando o molho pronto ou então se você tá usando pimenta do reino, que você pode também, você vai pegar o nome, tá? Vai enfiar na banana, numa banana madura e vai enfiar também essa pimenta, tá? Na banana, dentro da banana, tá? Ou pode botar um molho ali, aquele molho pronto de pimenta, mas lembre, tem que ser uma pimenta ardida, tá? Tá? Certo? Eu peço a você que deixe o teu like, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo, que é muito importante pra gente. Deixa eu só dar um recadinho pra gente continuar. Gente, nós temos os melhores trabalhos de amarração pra trazer o seu amor de volta, tá? Você precisa de algo bem mais forte, é um trabalho, gente, espiritual, não é simpatia, tá? É um trabalho pra pessoa voltar e ficar definitivamente na sua vida. Pode ser um brochamento, tá? Uma separação, são trabalhos coletivos, custam apenas 50 reais e eu mando o vídeo do trabalho pra você, tá certo? Então, corra e garanta a sua vaga, tá? O WhatsApp tá aqui abaixo. Voltando, você colocou, tá? Tudo dentro da banana, certo? Colocou dentro da banana, o nome, botou, lambuzou a banana de pimenta, tá? Você vai acender uma vela, tá? Isso você vai pegar um prato e vai botar a banana dentro, tá? Em cima do prato, tá bom? Aqui você vai acender a vela e vai pedir pra que a rainha do cemitério tome conta do pinto dele. Que ele não suba mais pra ninguém, tá? Que ele fique arrependido por todo o mal que fez a você, por todas as vezes que traiu você, tá? E pronto, gente. Quando acabar de queimar essa vela, você pode reunir tudo aqui e jogar no lixo, menos o prato, tá? O prato você lava e usa normalmente, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque aqui. Salve, rainha do cemitério. Beijo e até a próxima.